Amiga, amigo ouvinte, que a graça e a paz de nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão e Senhor, e a força e a luz do Espírito Santo estejam hoje e sempre em nossos corações. A liturgia de hoje propõe para nossa reflexão o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Nele, Jesus, fazendo referência a duas grandes figuras do Antigo Testamento, Jonas e Salomão, se apresenta como o novo e maior sinal de salvação. Jesus aproveita que a multidão acorre a Ele e se põe a ensinar. Esta é uma geração má. Procuram um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi sinal para os habitantes de Nínive, o Filho do Homem será um sinal para esta geração. E Jesus continua. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é mais do que Salomão. Aqui está quem é mais do que Jonas. O Evangelho revela a decepção de Jesus frente à dificuldade das multidões de o aceitarem como Messias e acreditarem em sua palavra libertadora. Correm atrás dEle, mas querem apenas ver sinais maravilhosos e milagres. São incapazes de perceber que Jesus é o próprio sinal, enviado por Deus para junto do povo. É sinal e apelo de conversão. A fé não se baseia em fatos maravilhosos e milagres. A fé encontra seu fundamento na pessoa e na palavra de Jesus. Toda a sua vida foi transformada em sinal de amor e de presença de Deus. É necessário crer na ação libertadora e salvífica de Jesus em favor dos pobres e oprimidos. Abramos a nossa mente e o nosso coração para acolher Jesus e a sua mensagem de salvação, sem impor qualquer condição e exigência. O cristão que vive plenamente sua fé, transforma-se também ele em sinal de Deus para o mundo de hoje. Bíblia a Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Apresentação Irmã Viviane Moura e Irmã Bárbara Santana. Bíblia a Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia a Deus com a gente. Com oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A quaresma é um tempo profundo de oração, conversão e reflexão. Para buscar a vida nova em Jesus e renovar o coração, ouça a playlist Quaresma Tempo de Oração. Que eleição Que eleição Ouça a playlist da Paulinas Comep nas plataformas digitais. Ouça a playlist da Paulinas Comep nas plataformas digitais. Ouça a playlist da Paulina Comep nas plataformas digitais. Ouça a playlist da Paulina Comep nas plataformas digitais. Ouça a playlist da Paulina Comep nas plataformas digitais. Ouça a playlist da Paulina Comep nas plataformas digitais.